Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, um dia decisivo. Vamos descobrir se a Arena da Baixada vai continuar sendo sede ou não da Copa do Mundo. Vamos também conferir como foi a visita do técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, aqui lá em Manaus. Também vamos falar da Champions League, porque hoje vai começar as oitavas de final com dois jogaços. André Isaac, tudo bem? Boa tarde. Para uma terça-feira, a gente tem muitos assuntos, né? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, um abraço para você ligado no Mais Esportes. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. É terça-feira, é importante, né? Curitiba pode ficar fora da Copa. Eu acho que é pouco. Então tá. Terça-feira também é dia de você votar no gol mais bonito do final de semana e confira já as cinco opções. A gente abre com o campeonato gaúcho. Lateral esquerdo, Fabrício, entrou para a história do Internacional neste sábado. Foi dele o primeiro gol da história do novo Beira Rio, reformado para a Copa do Mundo de 2014. O segundo gol ficou para o seu rival, o Grêmio. E foi Everaldo que fez. E olha essa jogada. No Campeonato Paulista, olha o golaço que o Marcinho do Atlético Sorocaba fez sobre a Ponte Preta. O quarto ficou para o campeonato catarinense. Antes de ser expulso, Everton Santos fez esse gol para o Figueirense, mas, que não adiantou, perdeu para o Havaí. E para fechar ainda no catarinense, Lulinha se destacou com esse gol de bicicleta. Foi o primeiro da vitória sobre a Chapecoense. Está difícil hoje? Enquanto vocês vão pensando aí, descubra como é fácil participar no programa mais democrático e interativo do Brasil. Se sua operadora não é TIM, mande o Torpedo para 49122 ou 49126. Se sua operadora é TIM, coloque a palavra-chave TV Esporte e escreva a sua mensagem. Lembre-se de citar o seu nome e o local de onde você está mandando a mensagem. E hoje temos apenas um aniversariante e é o Douglas, André. Jogador que acabou de sair do Corinthians, agora está jogando no Vasco e estreou com um gol, mas o seu gol foi anulado. Um jogador muito experiente que pode passar a ser o maestro do time carioca, né André? É verdade. Ele é um jogador que tem talento, né? Ele tem um estilo assim mais antigo de jogar bola, assim mais cadenciado, toca a bola com categoria, com elegância. Às vezes quando o jogo está mais corrido, ele já não serve muito não. Tem que ajudar um pouco a marcar. Mas eu acho que o estilo do futebol carioca vai encaixar bem com o jeito de jogar do Douglas. Parabéns para ele que foi o melhor jogador do clássico contra o Flamengo. É isso aí. Vamos falar agora de Champions League porque hoje vai começar as oitavas de final do torneio. Lembrando que ainda 16 times vão em busca desse título. Vamos conferir aqui quais os dois jogos que vão acontecer hoje. Vamos lá. O Bayern Leverkusen vai jogar contra o Paris Saint-Germain às 4h45 da tarde. E o Manchester City vai jogar contra o Barcelona. Esse é o jogo do dia, né? O Barcelona que vai completo hoje nessa partida. O Messi vai jogar, vem se recuperando aos poucos da lesão. Conquistou dois gols aí diante do Raio Valecano neste sábado. O Neymar não vai começar jogando, mas foi relacionado. Já o Manchester City não vai completo. Vai contar com alguns desfalques. Um jogaço, né, André, para começar essas oitavas de final. Com certeza, um jogaço. E quem assistir não vai se arrepender. Vamos ouvir agora, gente, do técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini. O que ele vai fazer para brecar aí o Messi do Barcelona. Eu acho que a coisa mais importante é tentar ser o mesmo time que você vê toda semana aqui na Premier League. Para mim, é muito importante continuar a ter um estilo de jogo, a ter a personalidade, a tentar ganhar o Barcelona. André, jogando fora de casa, o Barcelona tem chance de vencer o Manchester City, que não vai poder contar com o Agüero, né, que é um dos principais jogadores, colega do Messi na seleção argentina. É, esse jogo é complicado, esse jogo é difícil. O Pellegrini, ele prega muito respeito. Ele até deu uma declaração interessante, né, que o Barcelona não é mais o que era de três anos atrás. Mas merece respeito, porque continua um time perigoso. O Barcelona de três anos atrás, vamos supor, era uns 10% melhor do que esse. Então a diferença não é tão grande. E por isso tem que tomar cuidado, sim. E agora confira o Pronto Falei. É isso aí, olha só. Ele tem 34 anos, apenas 14 anos de carreira, 22 títulos conquistados. É um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro. Para muitos, ele tem um futebol lento, quem o critica. Para outros, ele tem um futebol clássico, elegante. Para os técnicos que trabalharam com ele, um jogador fundamental e obediente. Danilo recebeu, recentemente, ameaçaram sua família, seus filhos, sua esposa. E ele está num momento tenso no clube. Ele fez parte do time que conquistou a Libertadores da América e que conquistou o Mundial. Era peça-chave nessa equipe. Só que nesse momento, e com essas situações agora, para o Danilo, não dá mais no Corinthians. Ele já não está mais entre os titulares, não está sendo aproveitado e chegou a hora de ele trilhar novos rumos. E o Vitória da Bahia já procurou o jogador. E ele, a qualquer momento, pode deixar o Corinthians. Se não for para o Vitória, vai ser para outra equipe. E quem contratar o Danilo, vai estar fazendo uma grande aquisição. Ele não pode ter, talvez ele não tenha o marketing que outros jogadores tenham. Talvez ele não apareça para os torcedores como outros jogadores aparecem. Mas, com certeza, ele é um dos mais vencedores e mais eficientes jogadores na atualidade do futebol brasileiro. Pronto, falei! Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Mais Esportes. E ainda hoje, no programa, vamos ouvir o que o presidente do Santos falou sobre o pai Neymar. E também Rogério Senne foi advertido por tentar derrubar Valdívia no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Eu volto já já. De volta ao Mais Esportes e agora o assunto é Arena da Baixada, André. Porque desde as 11 horas da manhã está sendo feita a vistoria. E hoje, às 3 horas da tarde, o Jérôme Valk, presidente da FIFA, vai anunciar se a Arena da Baixada vai sediar ou não a Copa do Mundo. E o engraçado, André, é que a Arena da Baixada era um dos estádios que estavam quase prontos, né? Antes de anunciar aí a possível saída aí do estádio para essa Copa do Mundo. De quem é essa culpa? Quem vai ficar mais prejudicado caso não consiga realmente sediar a Copa do Mundo? A FIFA? O nosso país? Quem que vai ser o maior prejudicado, André? O nosso país fica prejudicado, Curitiba fica prejudicado, o Atlético Paranaense fica também. Mas eles ficam prejudicados pela incompetência deles. O Brasil está sendo muito incompetente na organização da Copa do Mundo. Não estão acontecendo as obras que a gente imaginava que teria. Eu imagino o seguinte, que tem que acontecer alguma medida drástica da FIFA, inclusive a imprensa internacional, a gente está bancando isso, para que sirva de exemplo até para as futuras sedes de Copa do Mundo. Aqui no Brasil eles estão fazendo do jeito que querem. Já aconteceu, já em outras Copas, mas igual o Brasil não tem igual. Eu acho que para servir de exemplo tem que tirar a Curitiba da Copa. Até porque tem 250 milhões que fazem parte dessa finalização, dessa obra, que eles só vão ser aprovados se a FIFA aprovar. E se acontecer algum liminar, algum problema, algum desvio, algum acidente durante esse período? Então a FIFA não tem que ficar esperando, não. Eu acredito que se for para tirar, tem que tirar e transfere os jogos que estavam lá para outras sedes. E aí azar de Curitiba, azar do Atlético Paranaense, azar dos políticos de lá que não tiveram a organização para fazer o estádio. E vale dizer, Curitiba é problema desde antes da Copa, desde quando se candidatou para ser cidade-sede. Rivalidade política entre prefeitura e governo do estado, problemas com a federação local, do Atlético Paranaense com a federação local, tem problema desde o início. Essa já era uma tragédia anunciada. André, antes de a gente falar mais um pouco sobre essa possível, né? Dá o seu telefone. O seu telefone não, o telefone aqui do Mais Fácil, porque a gente teve um problema aqui no site, gente, para vocês poderem votar no Gol Mais Bonito. Então tem um novo número aí, só hoje. E amanhã volta ao normal. É isso aí. É 62-9273-2694. 62-9273-2694. Manda o seu torpedo aqui para a gente, para você votar no Gol Mais Bonito. Vamos colocar de novo as opções? Então vamos. Manda a Brasa aí. Vamos ver as cinco opções. Está aí o número e aí você manda o torpedo. Pode deixar o número na tela, gente? E aí estão as opções. Levanta um pouquinho o número para aparecer aí, ó. Fabrício do Internacional é a opção número um. Fabrício do Internacional. Vamos ver as opções. Na vitória sobre o Caxias do Sul. O Everaldo do Grêmio. O Grêmio venceu o Esportivo, né? Esperado por esse bolaço aí. A jogada foi bonita, né? O Marcinho, do Atlético Sorocaba, venceu a Ponte Preta, né? Por 1x0. Olha que bolaço do Marcinho. Isso. Vote no gol mais bonito do final de semana, aqui no Mais Esportes, na Rede Aparecida. Esse aí foi do Herberto Santos. No programa mais interativo e democrático do Brasil. Que perdeu para o Havaí, mas garantiu. Seu e logo foi expulso. E esse aí foi do Lulinha. De bicicleta. É, isso aí. Venceu a Chaco Coense. Então, está aí. É isso aí. Estou aguardando. Pode começar votando? Manda aí, gente. Manda a Brasa, Mr. Pedro. Porque agora o assunto ainda continua sendo Copa do Mundo, né? Mais uma vez, mais um problema em outra arena. Você se lembra em outubro de 2013, André? Que lá na Arena Cuiabá, Arena Pantanal, pegou fogo uma das estruturas, né? Isso. E o Ministério Público percebeu que realmente não vai dar tempo de ficar pronto no dia da entrega. Porque vai ter que ser entregue em março deste ano. Faltam poucos dias. E aí o Ministério Público está em cima, André, para ver se realmente este incêndio destruiu ou não algumas plataformas. O governador disse que não, que isso não aconteceu, que realmente é a imprensa que está aumentando. Mas o Ministério Público está em cima para ver realmente se destruiu a plataforma do estádio. Outro estádio... Outro estádio, né? Além de ser um problema de um estádio que vai virar elefante branco, né? Depois da Copa, que não vai ter muita utilidade. Porque o principal time lá do Mato Grosso é a Luverdense. Ele joga lá na cidade deles, lá em Lucas do Rio Verde. Então, além de ter o problema de elefante branco, tem esse problema aí. Há pouco tempo da Copa, o estádio ainda não está pronto. Então tá, vamos agora conferir como é que foi a visita do técnico da Inglaterra, o Roy Hodson, ontem em Manaus. E teve muita polêmica, porque o Roy Hodson, André, disse que o time dele, né? O time da Europa, né? Não tem condições para jogar lá em Manaus. E aí ficou um clima chato, né? Mas ele se explicou, ele disse que não era isso que ele queria dizer. Ele disse que realmente as condições climáticas ficam bem distantes, assim, do que a seleção dele está acostumada. Realmente é muito quente lá, né? Você acha quente, eu também acho. Então ele explicou, foi tudo mal entendido. Então essa visita dele aí foi de uma forma mais politicamente, né? É, ele acabou tentando, assim, consertar, né, o que ele tinha criticado, porque depois ele teria que jogar aí e ele não gostaria de ter a torcida contra ele, né? Essas coisas, né? Foi esperto, né? Tem essas situações. Agora que não é fácil jogar em Manaus, não é fácil não. Não é fácil nem? Lá é muito calor, lá não é fácil mesmo não. Mas vai ficar calor para os dois lados, né? Vai, ninguém vai sentir. E se havia alguma objeção sobre jogar em Manaus, que as confederações manifestassem antes com a FIFA, porque a FIFA certamente não escolheria como cidade-sede. Então tá. E aí, André, já temos torpedos ou não? Temos aqui, temos aqui muitas participações. Então já vamos colocar novamente os gols, para quem ainda não decidiu, vamos rever as cinco opções de gols, para você votar no gol mais bonito do final de semana. Tá aí o golaço do Fabrício, do Internacional, que venceu o Caxias do Sul aí, por 4x1. Fabrício. Importante esse gol, o primeiro gol do reformado Beira Rio. O segundo gol foi do Everaldo. Olha só, o gol mais bonito foi do Lulinha. O William, lá da Bahia. O Eniston, de Goiânia, disse que o gol foi do Lulinha. Outro recado aqui, que vem do código 88, tá dizendo aqui que o gol mais bonito foi do Lulinha. O gol mais bonito foi do jogador do Figueirense, Dimas Canteiro, de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Fernando, de Goiânia. Gol mais bonito é o do Marcinho. Obrigado. Alexandre, capitão de Campos, Piauí. Diz que o gol mais bonito foi do Lulinha. O recado aqui, que vem do código 62, diz que é a opção número 3. Aí você vê aí qual é o número 3. Um abraço aqui para o Fabrício, Jéssica dos Santos, participando aqui do nosso programa. Tem gol do Fabrício aí? Do Fabrício? Não, né? Tem não. Tem não. Então, esses aí são os primeiros votos para o gol mais bonito do final de semana. Daqui a pouco tem mais, Luciana. Tem mais. No próximo bloco, vamos ouvir do presidente do Santos, como está a situação do Neymar, Barcelona. E também vamos saber o que aconteceu com o Rogério Senna depois de ele tentar derrubar Valdívia no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Eu te espero aqui. De volta mais esportes e agora vamos registrar mais torpedos em relação aos 5 gols mais bonitos do final de semana. E aí, Chefito? O pessoal está mandando também o WhatsApp, né? Vou pedir para colocar na tela aí as opções de novo, para a gente observar aí a galera deixar o seu voto. Junto com o número do telefone aí, Fabrício do Internacional, é a opção número 1 do gol mais bonito do final de semana. Você ajuda a escolher o gol aqui no Mais Esportes. Por exemplo, o Aderlan Pablo, de União dos Palmares Alagoas, disse que o gol mais bonito foi do Gabriel do Mengão. O Gabriel está fora, né? É muito bom. Abraço. Obrigado aí pela participação da galera. Vamos aqui com mais participações. Mais participações. A galera votando. Está aí a opção do gol do Everton Santos. André Alexandre Pato vai fazer sucesso. Mande um abraço para o meu filho Gabriel. Bala de tum-tum. Maranhão, obrigado pela sua participação. Alexandre Pato se apresentou, né, André? Há uma hora atrás. Agora, enfim, tá. Foi, foi... Assinou o contrato por dois anos, né? E agora está à disposição. Está à disposição. Não vai jogar no Campeonato Paulista, só agora na Copa do Brasil. Jogou mais de cinco jogos no Paulista, né? Valdileno Santana, de Ponta Grossa. André, você acha que o Grêmio pode ser campeão da Libertadores 2014? Que horas o São Paulo joga na quinta-feira? Daqui a pouco confirmo para vocês aí que horas que o São Paulo joga na quinta-feira. A galera continua participando. O gol mais bonito foi do Lulinha. Lulinha. Outro voto para o Lulinha. Vamos aqui com mais votos. A galera deixando a participação. Max Vieira, golaço do Everton Santos. O gol mais bonito. Max Leia, Antônio de Goiânia. Um abraço, professor Max Leia. Recado aqui que vem do Código 15. Vem lá do interior de São Paulo, né? O gol mais bonito foi do Lulinha. Beleza? Marcinho fez o gol mais bonito. Felipe Costa, de São Luís, no Maranhão. Vamos aqui. O gol anulado do Douglas foi maravilhoso. O Alain. Só que esse não está concorrendo, Alain. Benedito Leite. O gol mais bonito foi do Lulinha. Vamos aqui com mais recados. André, eu acho que o Santos vai se afundar se continuar colocando o Damião. Gol da rodada do Lulinha, do Criciúma. Antônio Júnior, de Lençóis Paulistas, São Paulo. Wagner Carvalho, de Jaciara, Mato Grosso. Fabrício, do Internacional. O gol mais bonito foi do Marcinho. Agora já tem umas 300 mensagens aqui, Luciana. Eu gosto, eu gosto assim. Manda um abraço para mim, Alessandro de João Bessoa. Diz que o gol mais bonito foi do Everton. Galera, está muito no WhatsApp aqui. Gol do... Gol do Lulinho, gol mais bonito. Gol mais bonito foi do Lulinha. Ramon, lá do Pará. Obrigado, Ramon, pela sua participação. Diego de Itaberaí. Luciana está achando engraçado que as mensagens não param de chegar. Gol mais bonito foi do Lulinha, do Criciúma. Marcinho, do Atlético, foi o mais bonito. O Eltoni, de Arapiraca, Alagoas. Gol lá, sem dúvida, do Lulinha. Juan de Guará. Manda um salve aí. Juan de Guará, São Paulo. Manda um salve. Salve para ele aí. Ian Benedito Leite, um abraço para ele, está ligado no nosso programa. Elielton Souza, de Campina Grande, Paraíba. Disse o gol mais bonito foi o do Lulinha. Foi o do Lulinha. Então, peraí, André. Vamos dar uma breca aí. Vamos falar um pouquinho aqui do Rogério Senne. Pode continuar mandando, viu, gente? Mas deixa eu dar essa última notícia do Rogério Senne. Porque ontem ele foi julgado, né, depois de ter tentado dar uma rasteira no Valdívia, naquele clássico entre São Paulo e Palmeiras. Mas não deu em nada, viu, André? Ele só foi advertido. Então, ele está liberado para jogar no próximo jogo aí, na quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Mas que ele tentou derrubar. Ele tentou, tentou. Ele foi, quem foi? Só foi advertido. Só foi advertido. Nossa. Ficou muito engraçado. Tem mais, André? Deve ter um monte aí, né? Um milhão. Milhões, né? Mas, peraí, então. Vamos ouvir aqui do presidente do Santos, porque ele está magoado com o Neymar Pai, depois dessas declarações aí que ele deu ontem. Vamos ouvir. Então, a gente tem que submeter a decisão da justiça. O juiz deu uma decisão dizendo que o Santos não era parte. Na realidade, era uma relação entre as empresas do Neymar e o Barcelona. E a gente, a ordem judicial se cumpre, não se discute, né? Então, a gente vai tentar agora, via a Espanha, tendo um acesso como terceiro interessado, participando do processo. Ah, eu acho que são polos diferentes. Ele está vendo os interesses dele, é natural que assim seja, como a gente está procurando os interesses do Santos. A gente tem que respeitar a opinião de cada um e a gente tem que preservar e muito o nosso Neymar, né? O ídolo que o Neymar representa para o Santos, para a sua torcida e para o futebol brasileiro. Muita coisa ainda vai acontecer nessa história Santos-Barcelona-Neymar, né? E acho que eu vou até fazer uma pergunta para você, André. Qual história você acha que vai encerrar aí mais rápido? Do Neymar ou da portuguesa? É difícil, né? Acho que é do Neymar, do Neymar vai... Está mais fácil, está mais na cara, né? Está mais fácil, né? Eu acho que isso aí pode... Talvez a gente nunca saiba a verdade, né? Das coisas, mas esse assunto encerra logo. Agora da portuguesa ainda vai durar muito tempo. Vai. Para fechar aí, mais uns três horas para dar tchau e falar qual foi o gol mais bonito. Charlie Elma, de Manaus. Manda um beijo para o meu tio João. O gol mais bonito foi o do Lulinha. Vamos aqui com mais recados. Oi, gente, sou Gabriel de Anápolis. O gol número três foi o melhor. Mande um alô para minha avó, Isaltina. Valeu, gente. Até mais. Rafinha, de Aragua Paz. Diz que o gol foi do Lulinha. Lulinha, com certeza. Rafael Gama, lá de Maceió. Obrigado, Rafael, pela participação. Aqui, recado do código 92. Diz que o gol foi do Sorocaba. Ah, tá. O Marcinho. Então, deu o Lulinha, André. Deu o Lulinha. Vambora? Vambora. Então tá, obrigada aí pela participação de todos vocês. Volto amanhã, um e meia da tarde. Então, fique aí com o gol do Lulinha. Tchau. 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 Tchau.